Com a palavra, o deputado Zé Laviola para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ato da nona reunião especial da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 18 de março de 2024, destinada à entrega do título de cidadania honorária do Estado de Minas Gerais ao senhor Otávio Albuquerque. Agora são duas horas e quinze minutos, nós voltamos a falar ao vivo do plenário, da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, onde a reunião ordinária de plenário acaba de ser aberta pela deputada Alê Portela. Neste mês de março, as deputadas vão se revezar no comando dos trabalhos aqui na presidência da Assembleia. Você vai ver agora a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores desembargador Otávio Augusto de Nígris Boccalini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo, representando o desembargador José Artur Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado e conselheiro Gilberto Pinto Moreira Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado. A excelentíssima senhora Maria Alice Faria, delegada-geral de Polícia, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor juiz federal Guilherme Mendonça Doile, representando o TRF6. A excelentíssima senhora deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que solicitou a concessão do título, registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra a deputada Maria Clara Marra e, após a entrega de título e da ordem do mérito legislativo, o senhor Otávio Augusto de Nígues Boccalini, expulso. A presidência profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, manifeste, dou-se por aprovada. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lopes, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 103 de 2023, encaminhando o requerimento número 5423 de 2023, em que solicito o desarquivamento do projeto de lei número 876 de 2019, que altera a Lei nº 6310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a construir e organizar empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisa no setor da agropecuária, e encaminhando emenda ao referido projeto. Mensagem número 110 de 2023, encaminhando o veto número 6 de 2023, veto parcial à proposição de lei nº 25631, de 2023, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabirito e da outras providências. Mensagem número 114 de 2024, encaminhando o veto número 9 de 2024, veto total à proposição de lei nº 25628, de 2023, que amplia a área da Estação Ecológica de Fechos, criada pelo decreto nº 36073, de 27 de setembro de 1994. Mensagem número 119 de 2024, encaminhando o projeto de lei complementar nº 42 de 2024, que altera a lei complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Mensagem número 120, de 2024, encaminhando o projeto de lei nº 2112, de 2024, que altera a lei nº 18.879, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na ausência do deputado Sargento Rodrigues, passo a palavra para o deputado Caporezo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas e deputados estaduais. É extremamente grave e inacreditável o que aconteceu no indiciamento de 40 policiais que participaram das operações em Varginha, Operação de Combate ao Novo Cangaço, que resultou na morte de 26 criminosos. Por que é tão grave esse indiciamento? Porque agora a extrema mídia e até mesmo a Polícia Federal estão perseguindo policiais que combateram o tipo mais perigoso de criminoso que existe. Nós não estamos falando aqui de ladrão de galinha, não. Estamos falando de pessoas que vão lá fortemente armados, fecham as cidades, citiam as cidades e matam qualquer pai ou mãe de família sem hesitar. E isso já aconteceu no Brasil diversas vezes. Na condição de policial militar, enfrentei seis vezes o Novo Cangaço, e uma delas, por muito pouco, não fui morto. Quando cinco criminosos fortemente armados foram para a entrada do quartel onde eu estava. E graças a Deus eu consegui ver e antecipar o que estava acontecendo, que me possibilitou salvar a minha própria vida. Então, quantas pessoas já foram feitas de refém por esse tipo bárbaro de criminosos? E me espanta a amnésia da extrema mídia e das pessoas que defendem esse indiciamento e se esquecem do que aconteceu recentemente, em 2017, lá na cidade de Santa Margarida, quando o cabo Marcos Marques da Silva, Marcos Marques da Silva, foi assassinado prontamente por esses criminosos. E ele também, no mesmo dia, tinha sido morto em segurança de banco. Ele não pôde sequer revidar a ação dos criminosos, por quê? Porque tinham dois reféns, duas pessoas que estavam passando pela cidade e que os criminosos pegaram e utilizaram como escudo humano. E é esse tipo de criminoso que essa mídia bárbara e que agora defende, que agora resultou no indiciamento de 40 policiais. O G1 é tão podre, é tão nojento, é tão baixo, que chegou ao extremo de noticiar o seguinte aqui. Dos 310 tiros, apenas 20 foram disparados pelos criminosos. Eles estão achando que os criminosos dispararem 20 tiros na polícia é pouco. Eles tinham metralhadoras, eles tinham fuzis, eles tinham 1.50 e mais de 25 bombas. Como alguém consegue defender esses assaltantes de bancos? Em sua grande maioria, assassinos, frios e calculistas. Agora, é surpreendente, o delegado responsável pelo caso, foi promovido a superintendente de um estado aqui da federação. Que interessante, depois de ele terminar o relatório dele, ele recebeu uma promoção especial e agora está em um dos cargos mais altos de dentro da Polícia Federal. Será que sou só eu que acho que essa história não está cheirando bem? É simplesmente revoltante ver o domínio do crime no Brasil hoje. Mas isso aqui, gente, é realmente do pior tipo que existe. Olha a imagem da quantidade de armas que foram apreendidas nesse dia. Por favor, filma aqui. Olha quantas armas foram apreendidas com esses criminosos. E como é possível ainda ter gente para defender esses vermes. Aí, é o que eu falo para os meus colegas, a mensagem que está sendo passada para todos os policiais militares do Brasil é bastante clara. Vocês não podem agir nem mesmo quando estiverem lutando contra o que existe de pior na criminalidade. Quando você pegar o assaltante de banco, o assassino, você tem que virar as costas, porque senão você será tratado como se bandido fosse. Principalmente por esse lixo chamado G1 e Rede Globo de televisão. É assim que eles fazem. Agora eu falo para todos os meus colegas de farda. Essa mensagem é para todos vocês, meus irmãos de farda. É muito melhor ser julgado por um do que carregado por seis. A polícia matou em Varginha? Matou foi pouco. Tinha que ter matado mais. Deputado. Deputado Caporezo, eu tenho o mesmo pensamento que V. Exª. A atuação policial em Varginha, naquele fatídico dia em que uma facção do Novo Cangasso ia sitiar a cidade, matar não sei quantas pessoas inocentes, assaltar todos os bancos e todos os locais possíveis, tomar o quartel de assalto, iria ser uma tragédia com pessoas inocentes. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade a todos os policiais envolvidos, policiais militares, federais, rodoviários federais. Por quê? Nós temos que ter uma polícia forte para proteger quem é de bem, para proteger o inocente. Bandido tem que morrer se enfrentar à polícia mesmo. Porque, como V. Exª disse, é melhor não ser carregado por seis, melhor ser julgado por um. Então, fica aqui a minha solidariedade a aqueles policiais. E, aproveitando o momento também, deputado, e é sobre violência que eu quero falar, nós estamos no mês internacional da mulher, que essa casa homenageia a todas, permitindo-lhes que exerçam a presidência nesse mês tão emblemático. Eu estive em Santa Maria do Soaçuí, no sábado, dia 17. Santa Maria do Soaçuí tem uma prefeita, é uma mulher, a Maria Aparecida Godinho. O apelido dela é Paré. Uma pessoa simples, humilde, sensata, querida naquela comunidade. É um orgulho para todos nós, ter uma mulher como a Maria Aparecida Godinho, como prefeita de Santa Maria do Soaçuí. Estávamos na festa de 100 anos de Santa Maria. Quando fomos chamados ao palco, é normal nesse tipo de festividade que as autoridades que estejam presentes falem alguma coisa lá para o público. E, quando a prefeita estava falando, foi cometido contra ela uma grande e injusta violência. Alguém do público atirou nela uma lata de cerveja que estava, não sei, totalmente cheia, mas estava cheia e aberta. Por sorte, não acertou nem ela e nem ninguém. Foi uma agressão injusta e, naquele momento, eu saí em defesa dela. Porque eu não permito. Não é só no mês da mulher, não é só no dia da mulher, e não é só a mulher. Qualquer pessoa agredida injustamente na minha frente, eu vou sair em sua defesa. E saí em defesa da Paré, dirigir-me à população de bem que estava lá, totalidade de pessoas, parabenizando-a, mas ao vagabundo que a agrediu, esse ouviu boas, porque eu não sabia quem era. Porque, se eu soubesse, talvez a gente tivesse um enfrentamento ali. Então, eu quero deixar registrado isso, que Santa Maria do Sassuí está de parabéns pelos seus 100 anos. A população de Santa Maria do Sassuí e dos municípios em volta estão de parabéns, porque foram participar de uma festa maravilhosa, sem violência, sem agressão. Mas aquele que agrediu a prefeita Paré, esse não. A polícia soube, já fez a prisão. Mas teve, da minha parte, a reação que se deve ter quando alguém agride qualquer pessoa inocente injustamente. E, mais uma vez, parabéns à V. Exª por essa manifestação em favor dos policiais que agiram naquela ocorrência. Tenho meu apoio também. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Me surpreendeu também, na semana passada, que a Glaise Hoffman, ela quer agora acabar com os clubes de tiro e com os CACs. Curioso, não é, Glaise? Eu sou obrigado a subir aqui e falar algo que é para cobrar realmente uma questão de coerência da senhora. Encontrei, V. Exª, juntamente com o Lindenberg Faria, lá em um mercado do Carrefour, em Brasília. E eu perguntei para o Lindenberg se ele não ia me prender, porque ele falou que quem iria, quem fosse para a manifestação do dia 25, seria preso. E eu perguntei, e aí, Lindenberg, eu não fui preso, você vai me prender? E ele prontamente respondeu, vai o presidente Bolsonaro e você. Cadê foi feita para homem, tá? Eu não tenho medo de ir para lá não, mas pode ter certeza. Um dia, a justiça vai raiar de novo nesse país, aí a gente vai ver quem vai ser preso. Mas a questão aqui é outra. Rapidamente, quando eu fui no mercado perguntar para o Lindenberg, para a Glaise a respeito disso, chegou um segurança armado. Ei, como é que é? Vocês são contra armas, mas o segurança de vocês não, então eles podem usar arma. Quem não pode é a população brasileira. Vai criar vergonha na cara. Você é muito cara de pau. Para você defender a população de bem desarmada, Glaise Hoffman, você tem que primeiro dispensar o teu segurança, tá bom? Porque eu tenho as imagens e vou disponibilizar elas. É muito fácil você defender uma população de bem desarmada quando você tem segurança pago pelo Estado 24 horas. Então a senhora deveria ter vergonha na tua cara. teve uma postagem recente aqui que eu achei muito interessante, o Twitter, do Edivaldo César, que representa bem a situação que nós vivemos hoje. A respeito do presidente Bolsonaro, agora. Sai o cartão de vacina, entram as joias. Saem as joias, entra o hacker. Sai o hacker, voltam as joias. Sai as joias, volta o cartão de vacina. Sai o cartão de vacina, entra o Pix. Sai o Pix, volta o hacker. Sai o hacker, surge a baleia. Sai a baleia e entra o golpe. Sai o golpe e volta o cartão de vacina. E assim, seguem as narrativas da extrema imprensa. Extrema imprensa essa, que só não fala dos 30 bilhões dos precatórios do caso do Lula, que o próprio esquerdista, Ciro Gomes, está denunciando. Disso, a extrema imprensa não fala. Mas fiquem tranquilos, está bom? Nesse ritmo, muito em breve, vocês vão colocar novamente na cadeira da presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele nem deveria ter saído de lá. Parabéns ao movimento Minas Grita pelo Leite. É muito triste o que o governo federal fez com os produtores de leite nesse país, importando leite do Uruguai, da Argentina e destruindo o mercado interno. A gente sabe que o atual presidente da República, Lula, odeia o agronegócio, mas ao ponto de pisar no leite como ele está fazendo, é algo que surpreendeu a todos, principalmente em nosso estado de Minas Gerais. Todo mundo que defende esse sujeito, objeto, aqui, com certeza não está preocupado com a economia de Minas, não está preocupado com o povo mineiro, não está preocupado com o produtor de leite. Então, parabéns para todos que participaram desse evento. Eu apoiei o evento, apesar de que no dia eu não pude estar presente. muito obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado Caporezo. Com a palavra, deputado João Júnior. Obrigado. Obrigado, senhora presidente, demais deputados e a todos que nos assistem. Veja bem, ontem aconteceu um movimento jamais visto aqui em Belo Horizonte, chamado Minas Grita pelo Leite. Todos sabemos que Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país. E aqui nós temos hoje o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, que é um grande representante do agro, está aqui, participou do evento. nós que somos todos apoiadores da grande economia que é o agronegócio em Minas Gerais, não podemos mais ser coniventes e nem mesmo deixar com que os produtores que vão suportar todo esse descaso do governo federal. E, na verdade, nós precisamos todos unir forças e essa Assembleia eu tenho certeza que sua grande maioria apoia esse movimento e apoia também a decisão acertada. Então, quero deixar aqui meus parabéns ao governador Romeu Zema, que ontem tirou os benefícios fiscais dos laticínios que estão importando leite de outros países. Quando o laticínio faz isso, o que ele faz? Ele quebra os produtores de leite aqui do Estado de Minas Gerais. Então, o governo federal precisa tomar uma providência, precisa criar mecanismos de barrar essa importação desse leite, porque, senão, nossos produtores não vão suportar mais tanto descaso. Então, nós precisamos que todos nós unamos forças em torno desse objetivo, porque eu tenho certeza que essa é uma matéria que compete a todos nós. Ontem, nesse movimento, tinha mais de 7 mil produtores de leite, onde representamos mais de 200 mil do Estado. Então, foi um movimento legítimo, um movimento muito forte. Então, quero aqui, novamente, parabenizar a decisão acertada do governador Romeu Zema, porque criticar é muito fácil. Agora, parabenizar, poucos fazem. Então, parabéns, Romeu Zema, pela decisão acertada. Eu queria também destacar um outro fato importante de um grande evento também que aconteceu na cidade de Uberlândia. Ontem foi um grande evento de filiações partidárias e lançamento da pré-candidatura. Pré-candidatura do nosso amigo, irmão, deputado aqui dessa casa, Leonidio Bolsas. E contou também com o apoio irrestrito da casa. Vários deputados estiveram lá, o senador Cleitinho, que fica aqui o nosso agradecimento pela participação e a grande participação, na verdade, que ele esteve nesse evento. Então, é isso que mostra essa casa, presidente, que está unida em torno dos nossos deputados, que são candidatos, porque nós mostramos só o fortalecimento da Assembleia Legislativa nas coisas que tangem as questões que envolvem os nossos municípios. Então, parabéns pelo sim, deputado estadual, Leonid Bolsas, por tornar possível esse movimento que é chamado Uberlândia Pode Mais. Eu tenho certeza que em torno do seu nome nós vamos construir um grande movimento que vai administrar o Uberlândia pelos próximos quatro anos de uma maneira muito eficiente, porque você é um grande gestor, você é um cara que é empreendedor e você conhece todos os problemas da nossa cidade. E mais, conhece as pessoas também da nossa cidade. Então, parabéns, Leonid Bolsas, por ter aceitado esse desafio que já já vai nos representar nesse grande pleito eleitoral que vai ser agora no mês de outubro. Grande abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Por ordem de inscrição, o orador Laleque Pimentel. Na sequência, por ordem de inscrição, Coronel Sandro. Então, agora, por ordem de inscrição, com a palavra o nosso deputado estadual, Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, o deputado João Júnior. Gostaria de cumprimentar todos os nobres parlamentares, TV Assembleia e todos aí que estão nos assistindo neste momento. E ontem, um evento histórico lá na Espominas, provocado pelo nosso presidente da Federação da Agricultura de Minas Gerais, o nosso competente, Toninho de Salvo e toda a equipe da FAENG. Também apoiada pelo nosso governador Romeu Zema, o secretário, também o doutor Taves da Agricultura, o doutor Taves Fernandes, o vice-governador também, Matheus Simões, enfim, deputados, muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e principalmente sindicatos e produtores rurais. Ontem foi o grito do EIT. O produtor, ele é muito passivo, ele vai aceitando, vai aceitando, mas chega no momento que ele tem que gritar. Tem aquele ditado lá que é melhor você morrer como um porco gritando que é como um carneiro calado. Mas muitos estão morrendo e já morreram igualzinho um carneiro calado. Morreram porque foram asfixiados, tirou toda a sua condição de produzir leite em Minas Gerais e no Brasil. Hoje você produziu um litro de leite em uma terra toda preparada, com logística, com capital, com topografia, com fertilidade, da melhor possível, com tecnologia, não é fácil você produzir um litro de leite gastando menos de 2,30, 2,40 por litro, 2,20. Pequenos e outros que têm mais dificuldades gastam até muito mais. E hoje está vendendo o seu leite a 1,50, 1,60, e o maior 1,90, 2,2,10, 2,20 às vezes. É prejuízo na certa o produtor está pagando uma conta que não é dele. É um massacre. O que mais me assusta é que nós fizemos vários movimentos em Brasília, várias reuniões da bancada, do agro, do pessoal do cooperativismo, inclusive eu estive presente por duas oportunidades. e eu não vejo uma reação do Ministério da Agricultura, eu não vejo uma reação do governo federal. Então, passivo. Inclusive, em uma reunião com o vice-presidente da República, que é ministro também na área do desenvolvimento econômico, o Geraldo Alckmin, ele, nesse dia, não estava presente. Ele disse que não é bem assim igual o produtor fala, não, que o preço do leite ele é, ainda é vantajoso. Seu vice-presidente, o senhor não sabe do que o senhor está falando, que absurdo o senhor falar algo desse. É um absurdo, porque a quantidade de pequenos produtores, de médios, e até de grandes produtores que estão abandonando a atividade, só isso já é suficiente para saber se é vantajoso ou não. E o pior de tudo que o leite, o bom do leite é que ele distribui renda para muitos e muitos produtores, para muitos municípios, que é a atividade principal. Mas hoje ele distribui da porteira para fora, que para dentro da porteira, o elo mais importante da corrente é o produtor. E esse não consegue mais custear seus negócios. Se tem algo que a gente fica triste e que a gente não concorda e lamenta muito, é quando você vê qualquer reportagem, qualquer movimento que mostre trabalho escravo. trabalho escravo quando realmente é na prática é um negócio que assusta. Mas tem um outro trabalho escravo que hoje é muito forte no Brasil e é provocado pelo governo federal, é provocado por esse governo que não olha para quem produz, falou inclusive que o agro é fascista, que tem seu ministro que é um frouxo, esse ministro da agricultura, um frouxo, essa é a verdade, não sabe o que está fazendo naquela cadeira, não só também do desenvolvimento agrário da mesma forma e eles não reagem e vendo aí a situação que está. E quando eu falo de trabalho escravo, este governo federal hoje escraviza o produtor rural, porque o produtor rural ele trabalha 365 dias por ano, todos os dias não tem carnaval, não tem semana santa, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo e não tem carga horária também. ele tem ali as obrigações todos os dias e todas as horas do seu dia, porque muitas vezes a vaca ela vem a parir à noite, às vezes tem que fazer ali uma aplicação de vermívio, de um medicamento mais certo, mas porque muitas vezes num momento mais difícil, não tem horário também, ou seja, o produtor está antenado 24 horas por dia e trabalha muito e chega no final do mês, não remunera, e você trabalha escravo, porque o seu salário e a sua renda não é suficiente para pagar as suas despesas. E aí tem essa avalanche, é só para juntar para as cooperativas, conversa com os presidentes de cooperativas para ver quantos e quantos produtores que aumentaram aí em termos de números de cooperados, produzindo leite nos últimos anos, principalmente nesses dois anos, um ano e meio agora. e um ano e quatro meses para cá, depois que entrou o atual governo federal. E veja a quantidade que saíram e que não vão voltar mais. A quantidade de gente que abandonaram a sua atividade não tendo outra atividade alternativa. E ontem, então, foi aí, esperávamos em torno de 3 mil pessoas, ultrapassou as 7 mil pessoas. Ou seja, o grito do produtor foi muito forte e eu espero que tenha ecoado esse grito em Brasília. Fiquei a falar aos deputados federais presentes, senador Cleitinho. Então, nós vivemos um momento difícil. E o pior de tudo é que tem produtor também que quer abandonar a atividade do leite, mas não tem como, vai para a soja. A soja que no governo do Bolsonaro o produtor vendia 150, 160, 170, hoje, menos de 100. Mil, que chegou a 120, 130, hoje, meteu as metades. Qualquer atividade no campo, hoje, vocês estão vendo. Aí, as falas, se abaixou para o produtor, deve ter abaixado para o consumidor. Vai no supermercado, o arroz dobrou de preço, qualquer coisa derivada da soja, do milho, da mesma forma, subiu de preço também. Então, ou seja, o consumidor está perdendo e o produtor também. E quem está pagando é o cidadão. E, principalmente, os mais pobres, que hoje estão vendo o que está custando ali a sua cesta básica, o quanto que subiu. A banana que custava aí três, três e pouco, hoje está custando aí no supermercado mais de 12 reais. 10, 12 reais. E vai a laranja, qualquer coisa, vai no supermercado, vai lá no sacolão e compara os preços do governo Bolsonaro e o atual governo. Ou seja, temos um ministro que não sabe nada de agricultura. Temos ali no governo federal, de uma forma geral, todos os segmentos, ministérios, que seja, que não estão preocupados e não sabem agir. E é por isso que nós estamos caminhando aí para essa derrocada do agro. Tanto é que, se vocês analisarem as notícias, só começarem a ver as notícias. Olha aqui, esse jornal aqui foi de São Paulo, não é jornal. ou seja, dispara pedido de recuperação judicial pelo produtor rural. Subiu mais de 300%, gente. Gente, isso é muito preocupante. Olha as notícias de hoje lá no Rio Grande do Sul, uma grande empresa de tratores, não me lembro agora o nome nesse momento, férias cometivas. Gente, férias cometivas nessa época? Férias cometivas e daí em dezembro, ou janeiro, talvez, férias cometivas. Transportadoras, grandes transportadoras parando seus caminhões no pátio, que está faltando o que transportar. Ou seja, só não vê quem não quer. O agro, que sempre foi e ainda continua sendo, que sustenta esse país de pé, que cria os superávites, que faz o PIB crescer, mas só que o produtor não está sendo remunerado por isso. Da porteira para fora gera muito recurso e muita gente ganha. Mas da porteira para dentro, o é o mais importante, mas não só do eite. Praticamente, o boi gordo, então, nem se fala, boi gordo não, qualquer tipo de animal. Gente, hoje, abatendo vacas de 20 quilos de eite, abatendo no matadouro, gente. Você não imagina o prejuízo que isso aí causa imediatamente para o futuro, porque aí começa a faltar, aí o eite vai subir, mas vai ter muito menos produtores e o consumidor vai pagar mais ainda. O gado de corte, então, que vendemos aí há dois anos atrás, 320, 340, arroba, hoje 200, 200 e pouquinho. E aí? Quem está pagando essa conta? É o produtor, mas também o consumidor. Até a picanha, que era para ter ficado mais barata, não ficou não, gente. O consumidor continuou pagando caro a tal da picanha que ia ser de graça ou barata. Essa é a realidade, gente. Vivemos um momento preocupante. E o pior de tudo, também sério para o produtor, começam agora as invasões. Criminosas, como aconteceu aqui em Lagoa Santa semana passada. Criminosa. Porque é uma área que tem dono, que tem uma família que é proprietária há muitos anos, tem documentos, tem registro, que tem ali produção, tem animais, tanto bovino como suínos. Tem uma área que produz milho para a cilagem e foi invadida. Dentro da cidade. Por que não foi invadida lá no norte de Minas, áreas devolutas do Estado ou da União? Não querem, não. Mas aqui é a área rica, cara, sim. E quem são os invasores? São pequenos produtores, são ex-produtores? Nada disso. São os mesmos invasores lá do campo do meio, os mesmos. A maioria vieram, pegaram ônibus e vieram para cá, profissionais. E outros que eles pegaram aqui na cidade. A polícia fazendo ali um cerco muito bem feito, sem violência, sem agressão. Mais de 500 invasores, mais de 450, parece que já saíram. Porque pode sair de lá, mas não pode entrar. Não entra, o pessoal começa a sair, porque o pessoal começa a ver que está sendo usado como massa de manobra. É uma grande preocupação essas invasões. No mesmo dia, não foi notícia, mas chegou até mim, porque eu, inclusive, eu acionei a polícia, houve uma invasão também na cidade de Betim, numa área de 66 hectares, a área nobre, a área, inclusive, ali já própria, pronta já para fazer alguns condomínios. Invadiu, famílias foram para lá, invadiram também. E a polícia militar, sem agressão, sem violência, porque a polícia não agride, ela defende, ela conseguiu ainda também retirar essas famílias de lá, sem nenhum acidente. Ou seja, a nossa polícia tem agido com firmeza, com seriedade, com profissionalismo. E o nosso governador, que já foi muito claro, inclusive ontem, em sua fala, que não tolerará as invasões. Invasão é coisa de quem? também de criminosos. Há áreas que estão produtivas, que têm donos, elas têm que ser respeitado o direito de propriedade. E em Minas, o nosso governador tem sido muito claro, como em São Paulo, o Tarcísio, o Caiado, na cidade, no estado de Goiás, que também não tem sendo complacente com invasores, não. Então, gente, vivemos um momento de muita tensão no campo, não só de invasões, mas também de remuneração, que não atende à necessidade. Pelo contrário, não temos remuneração mais hoje para nossos produtores e vemos com muita preocupação o futuro do campo, do pequeno ao maior, do pequeno produtor de veite, de hortavista, que seja, ao maior produtor. Todo mundo tenso, porque não dá mais para ser escravo como está sendo aí do governo federal. Muito obrigado. Na sequência de oradores inscritos, a deputada Bela Gonçalves. Ainda na sequência, o deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 74, o inciso 1º do artigo 79 do Regimento Interno, decide, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais até o término do mandato da atual mesa da Assembleia. Nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115-A do Regimento Interno. Essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 74 e o inciso 1º do artigo 79 do Regimento Interno, decide, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer até o término do mandato da mesa da Assembleia. Nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º do parágrafo 4º do artigo 115-A do Regimento Interno, essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Decisão na mesa. A mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 74, o inciso 1º do artigo 79 do Regimento Interno, decide, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia até o término do mandato da atual mesa da Assembleia, nos termos do inciso 1º do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115 do Regimento Interno. Essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do Regimento Interno e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858 de 2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia estadual do psicólogo, em atendimento ao requerimento nº 6.155, de 2024 da Comissão de Constituição e Justiça a fim de subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº 12 de 2023. Decisão da presidência. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2015 da deputada Marília Campos ao Projeto de Lei Complementar nº 42 de 2024 do Governador do Estado por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação do Projeto de Lei nº 678-2015 da deputada Marília Campos ao Projeto de Lei nº 2.102 de 2024 do Governador do Estado por guardarem semelhança entre si e tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. A presidência, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista que, na terceira reunião ordinária dessa sessão legislativa, realizada em 21 de 2 de 2024, foi aprovada em primeiro turno o Projeto de Lei nº 3.684 de 2022 do deputado Charles Santos na forma do Substitutivo 2, determina, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação do Projeto de Lei nº 91 de 2023 da deputada Marli Ribeiro ao Projeto de Lei nº 3.684 de 2022 por guardarem semelhança. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.2.1 de 2023 do deputado doutor Jean Freire ao Projeto de Lei nº 3.419 de 2021 do deputado Charles Santos por guardarem semelhança entre si. Acordo de Líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os deputados que subscrevem representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam que seja conferida ao deputado Celinho Sintrocel a prerrogativa de requerer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.444 de 2018 do deputado Dalmo Ribeira Silva nos termos do artigo 285 do Regimento Interno, considerando o desarquivamento do referido projeto, cujo autor não está em exercício do mandato, foi solicitado pelo deputado Celinho Sintrocel. Os deputados que subscrevem a presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Acordo de Líderes. Os deputados que subscrevem representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam que seja referida, conferida à deputada Lúdi Falcão a prerrogativa de requerer a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.712, de 2016 do deputado Elita Arquino nos termos do artigo 285 do Regimento Interno, considerando o desarquivamento do referido projeto, cujo autor não está no exercício do mandato, foi por ela solicitado. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto nº 7, de 2023, veto parcial à proposição de Lei nº 25.611, de 2023, que altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativo aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, recolhimento de taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da Outras Providências. Mensagem 111, de 2023. Pelo Bloco Minas em Frente. Efetivo, deputado Cássio Soares e deputado Carlos Henrique. Suplentes, deputado Ione Pinheiro e deputado João Júnior. Bloco Avança Minas. Efetivos, deputado João Magalhães e deputado Roberto Andrade. Suplente, deputado Tiago Cota e deputado Gustavo Santana. Pelo Bloco Democracia e Luta. Efetivo, deputado Dr. Jean Freire. Suplente, deputado Lucas Lasmar. Designa as comissões. Comissão especial para emitir e parecer sobre o veto número 8, 2024, veto parcial à proposição de lei complementar, número 180, de 2023, que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a imunidade tributária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências. Mensagem 112, 2023. Pelo Bloco Minas em Frente. Efetivo, deputado Cássio Soares e deputado Arlen Santiago. Suplentes, deputado Tito Torres e deputada Nayara Rocha. Pelo Bloco Avança Minas. Efetivos, deputado Gustavo Santana e deputado Tiago Cota. Suplentes, deputado Roberto Andrade e deputado João Magalhães. Pelo Bloco Democracia e Luta. Efetiva, deputada Beatriz Serqueira. Suplente, deputado professor Cleiton. Designo as comissões. Comissão especial para emitir e parecer sobre o veto número 10, de 2024. Veto parcial à proposição de lei número 25.638, de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG sobre o quadriênio 2024-2027. Mensagem número 115-2024. Pelo Bloco Minas em Frente. Deputados Efetivos, deputado Cássio Soares e deputado Gil Pereira. Suplentes, deputado Adriano Alvarenga e deputado Tito Torres. Pelo Bloco Avança Minas. Efetivos, deputado João Magalhães e deputado Gustavo Santana. Suplentes, deputado Tiago Cota e deputado Roberto Andrade. Pelo Bloco Democracia e Luta. Efetiva, deputada Bela Gonçalves e suplente, deputado Lohana. Designo as comissões. Comissão especial para emitir e parecer sobre o veto número 11, de 2024. Veto parcial à proposição de lei 25.639, de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2024. Mensagem 116, 2024. Pelo Bloco Minas em Frente. Efetivos, deputado Cássio Soares e deputado Rafael Martins. Suplentes, deputado Rodrigo Lopes e deputado Vitório Júnior. Pelo Bloco Avança Minas. Efetivo, deputado João Magalhães. Suplente, deputado Gustavo Santana. Pelo Bloco Democracia e Luta. Efetiva, deputado Bela Gonçalves e deputado Ricardo Campos. Suplente, deputado Leleco Pimentel e deputado Betão. Designo as comissões. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos R$ 5.988, R$ 5.989, R$ 6.049, R$ 6.052, R$ 6.053, R$ 6.116, R$ 6.117, R$ 6.120, R$ 6.122 de 2024 da Comissão de Segurança Pública. Requerimento número R$ 5.994, R$ 5.997 e R$ 6.151 de 2024 da Comissão de Transporte. Requerimento número R$ 6.002 de 2024 da Comissão de Trabalho. Requerimento número R$ 6.007, R$ 6.009, R$ 6.188 e R$ 6.199 de 2024 da Comissão de Educação. Requerimento R$ 6.012, R$ 6.209, R$ 6.211, R$ 6.213, R$ 6.218, R$ 6.223 do ano de 2024 da Comissão de Assuntos Municipais. Requerimento número R$ 6.022 a R$ 6.028, R$ 6.114, R$ 6.615, R$ 6.231, R$ 6.233 da Comissão de Cultura. R$ 6.039 a R$ 6.041, R$ 6.045, R$ 6.046 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento número R$ 6.104 a R$ 6.107 e R$ 6.109 a R$ 6.111 do ano de 2024 da Comissão de Saúde. Requerimento número R$ 6.125 de 2024 da Comissão da Pessoa com Deficiência. Requerimento número R$ 6.127, R$ 6.128, R$ 6.130, R$ 6.131, R$ 6.133, R$ 6.135, R$ 6.136, R$ 6.140, R$ 6.142 e R$ 6.147 a R$ 6.149 da Comissão de Administração Pública. Requerimento número R$ 6.235 da Comissão dos Direitos da Mulher. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria das seguintes reuniões. Comissões de Segurança Pública e de Transporte, reuniões ordinárias de 5 de março de 2024. Comissões do Trabalho, de Educação, de Assuntos Municipais, de Cultura, de Direitos Humanos e de Saúde, reuniões ordinárias de 6 de março de 2024. Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 12 de março de 2024. Comissões de Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e de Saúde, reuniões ordinárias de 13 de março de 2024. Comissão de Administração Pública, reunião extraordinária de 13 de março de 2024. E Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 19 de março de 2024. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 5.423 de 2023, do governador do Estado, contido na mensagem número 103 de 2023, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 876 de 2019. Requerimento número 5.720 de 2024, do deputado Duarte Bechir, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2.534 de 2021. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento número 5.532 de 2024, do deputado Gil Pereira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, Codevasse, pelos seus 50 anos de implantação. Requerimento número 5.409 de 2024, do deputado Tito Torres e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, pelos seus 90 anos de história. Requerimento número 6.124, do deputado Charles Santos e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o excelentíssimo doutor Cássio Azevedo Fontenelle, para a entrega do título de cidadão honorário pelos relevantes contribuições prestadas ao Estado. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. A presidência, nos termos do artigo 244 do regimento interno, declara encerrada a discussão em turno único dos vetos nº 3 e 4 de 2023, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para reunião ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa foi a deputada Alê Portela, que presidiu os trabalhos.